Você já se sentiu parte de algo muito maior do que a sua própria vida? Você já se deparou numa situação em que você se vê apenas como uma parte, como uma peça de algo muito maior e muito mais pleno que a sua própria vida, sobre os seus interesses? A nossa vida, na verdade, ela nunca pode ser avaliada em termos individuais daquilo que eu sou de forma isolada de todas as coisas. De fato, nós fazemos parte de coisas maiores do que nós. Quer um exemplo? Nossa família. Nós representamos a nossa família, não somente a soma daqueles que estão vivos, mas nós representamos hoje todos os nossos antepassados, os ancestrais que passaram por essa terra. Você, o seu rosto, o seu genótipo e o seu fenótipo, elas apontam para algo muito maior do que você. Então, olhando para você, nós podemos ter a certeza que você faz parte de uma história muito maior, muito mais complexa. E, na verdade, a nossa vida é complexa em muitos sentidos. Eu sei que a sua vida é complicada também, mas o que eu quero dizer para vocês é que nossa vida, além de ser complicada, complicada, ela é complexa, no sentido de nós não podermos nunca avaliar as coisas por um único prisma, avaliar as coisas por uma única mentalidade, de forma simples, de forma isolada. Na nossa série de mensagens, nós temos investigado histórias de pessoas que, ao longo das narrativas dos evangelhos, se encontraram com Jesus Cristo e que encontraram nele respostas muito pontuais às necessidades da sua vida. Viram em Jesus a resposta que atendia algo daquilo que essas pessoas estavam sentindo falta, algo das suas deficiências. E hoje vamos prosseguir o nosso estudo falando de uma perspectiva um pouquinho mais ampla, de um encontro um pouquinho mais complexo e mais íntimo que Deus. Em Cristo Jesus, por meio do Espírito, Ele quer ter com cada um de nós. E nós vamos ler um texto muito conhecido, que é o texto de João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 20. E nesse texto, nós vamos falar, talvez, de uma perspectiva que você não tenha se atentado, mas é uma perspectiva muito importante e presente no texto bíblico. Então, convido você a ler comigo, a abrir a sua Bíblia, acompanhar essa história muito interessante e a pensar que nós fazemos parte de um plano maravilhoso de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemus, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está se fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemus, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, Mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemus, Como pode ser isso? Disse Jesus, Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu o filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, Assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Tanto amou o mundo, Que deu o seu filho unigênito, Para que todo o que nele crer não pereça, Mas tenha a vida eterna. Pois, Deus enviou o seu filho ao mundo, Não para condenar o mundo, Mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, Mas quem não crer já está condenado, Por não crer no nome do filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, Mas os homens amaram as trevas e não a luz, Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, Odeia a luz e não se aproxima da luz, Temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, Vem para a luz, Para que se veja claramente, Que as suas obras são realizadas, Por intermédio de Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, Nós te agradecemos, Por termos a possibilidade mais uma vez, De ouvirmos a tua palavra, E de sermos instruídos por ela. Pedimos que o Senhor esteja conosco, A abençoar-nos, E a nos conduzir, A um encontro com o Senhor. O Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor que na sua essência total, Se envolve conosco, Para a nossa salvação, Porque o Senhor nos ama. É o que nós te pedimos, Em nome de Jesus. Amém. E Codemos foi um homem que viveu no primeiro século, E de acordo com a palavra de Deus, Ele era fariseu, Ou seja, Ele fazia parte de uma escola, De interpretação bem rígida, Levava a lei ao pé da letra, Ensinava as pessoas com zelo, E Codemos também, Era alguém importante, Dentro da sociedade judaica da época, Porque ele fazia parte, Provavelmente, Do corpo maior, De governo dos judeus, Que era o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Senado da época, Onde representantes religiosos, E da sociedade, Formavam um colegiado, Onde coisas importantes, Sobre a nação, Eram decididas, Debaixo do governo, E do poderio, Do império romano. Esse Codemos, De acordo com a história, Ele vem a Jesus, A noite, E faz uma pergunta, Inusitada, Que provavelmente, Nasceu, Dentro de um contexto, Onde Nicodemos, Se achega a Jesus, E quer resolver, Alguns tipos de dúvidas, Que esse, Tinha. Em meio a conversa, Jesus diz, A sua célebre, Frase, E ninguém pode, Ver o reino de Deus, Se não nascer de novo, E, Isso, Como dizem os jovens, Bugou a mente, De Nicodemos. Como assim, Nascer de novo? E Nicodemos entra no modo natural, De todos nós, Que somos carnais, Que somos pecadores, Porque nós, Não conseguimos entender, As coisas de Deus, E quando nós vamos, Contemplar as coisas de Deus, Nós comparamos, As coisas de Deus, Com aquilo que é presente, Dentro da nossa rotina, E Nicodemos diz assim, Eu sou velho, Como que eu vou diminuir, Diminuir, Então já imaginou? É meio, É meio engraçado, Como que eu vou diminuir, O tamanho, Entrar no vento da minha mãe, Provavelmente a mãe dele, Nem estava viva mais, E como que eu vou nascer de novo? E Jesus dá uma na costela, De Nicodemos, Nicodemos, Você é mestre em Israel, E não entende essas coisas? Meus queridos irmãos, Nós somos discípulos de Jesus, Nós temos, De acordo com, A nossa história de vida, Um certo histórico, De caminhar com Jesus, Que nos permitiu, Conhecer, Várias coisas, A respeito da palavra de Deus, Sobre o ser, De Jesus Cristo, Mas muitas vezes, O nosso próprio coração corrompido, Faz com que essas informações, Morram como simples informações, A alimentar a curiosidade, Da nossa mente, E por causa do pecado, Que habita em nós, Nós não imaginamos, Que esse conhecimento, Não é um fim em si mesmo, Mas nos conduz, A uma experiência, Muito mais plena, Com alguém mais pleno, Ou seja, O conhecimento em si, É apenas a ponte, Para algo maior, Que Deus quer fazer, Em nós, Por meio, Do Espírito Santo, E a sequência, Daquilo que Jesus ensina, A respeito, Do novo nascimento, De toda a história, Que nós já, De alguma maneira, Conhecemos, Do versículo áureo, Que todos nós sabemos, Porque Deus amou o mundo, De tal maneira, Etc, Etc, Tudo isso está dentro, De um contexto, E está dentro, De uma estrutura, Muito bem pensada, Inspirada, Pelo Espírito Santo, Mas registrada, De forma, Muito cuidadosa, Pelo apóstolo João, Que dirige os nossos olhares, A percepção, De que, O encontro, Que nós temos com Deus, Ou, O convite, Que Deus faz, A cada um de nós, Para que nós possamos, Nos achegar, Diante dele, Não é apenas, Um simples evento, Isolado, Na nossa vida, Mas é algo, Que, Toda a divindade, Se mobiliza, Desde a eternidade, Com a finalidade, De alcançar, Cada um de nós, Você já pensou, O que Deus, Teve que fazer, Em Cristo Jesus, Para que você, Pudesse conhecer, A salvação, Quantas coisas, Na história, Deus teve que articular, Para que hoje, Você pudesse, Estar sentado aqui, E você já imaginou, A grandeza, E a complexidade, Desse Deus, Diante de quem, Nós estamos, E é sobre isso, Que, Eu gostaria de falar, Desse plano, Maravilhoso, Que tem como objetivo, Nós temos um encontro, Com Deus, Também, Maravilhoso, Primeira coisa, Que o texto, Nos aponta, E a diretriz, Que o texto, Nos dá, Por meio dessa narrativa, É a seguinte, Que nós temos, Um encontro, Marcado com o Espírito Santo, Por meio de quem, Temos uma nova vida, Veja só, É muito interessante, Como, Jesus, Ele, Articula os seus argumentos, No versículo 3 e 5, Jesus diz, Duas coisas semelhantes, Ninguém pode, Ver o reino de Deus, Se não, Nascer de novo, Ninguém pode, Entrar no reino de Deus, Se não, Nascer da água, E do Espírito, Parece que são duas coisas diferentes, Mas Jesus está falando, De uma mesma realidade, Ou seja, Ver o reino de Deus, E entrar no reino de Deus, Significa você, Experimentar, A salvação, No seu âmbito, Mais absoluto, Ou seja, Você ter a vida eterna, E como você pode, Ter a vida eterna, Nascendo de novo, Nascer de novo, Nascer da água, E do Espírito, São termos próximos, Quando a graça de Jesus Cristo, Nos alcança, Ele recria, A nossa, Pessoa, O nosso ser, Nós que antes, Estávamos mortos, Em nossos delitos, E pecados, Nós que estávamos, Enterrados, Nas, Concupiscências do mundo, Pelo poder de Deus, Nós somos trazidos, A vida, Por meio, Do Espírito Santo, Que age, Em nós, A partir de então, E quando nós vemos, O Espírito Santo agir, Não somente, No Novo Testamento, Mas em todo, O Antigo Testamento, Sempre é no sentido, De dar vida, Lembra a visão, Que o profeta, Ezequiel, Teve lá, No capítulo 37, Da sua profecia, Ezequiel, Ele vê um mar, De ossos secos, E a voz de Deus, Pergunta para o profeta, Pode esses ossos secos, Tornar a vida, E o profeta diz, Só o Senhor sabe, E de repente, O Espírito Santo, Ele é, Enviado, Sobre aqueles ossos, E aqueles ossos, Que estavam sequíssimos, Começam a se juntar, Os tendões, Começam a crescer, Os músculos, Começam, A se desenvolver, E dali a um instante, Aquilo que era apenas, Osso seco, Se transforma, Num exército poderoso, Essa ação, Que o Espírito Santo, Fez em nossas vidas, Quando nós entregamos, Todo o nosso ser a Ele, Quando nós fomos atingidos, Pela graça de Jesus, E convencidos, Pelo Espírito, De que Jesus Cristo, É o Senhor, Nós deixamos, A nossa velha vida, E nós fomos, Recriados, A imagem, E semelhança, De Deus, E Paulo vai dizer, Se alguém, Em Cristo, É nova, Criatura, As coisas antigas, Passaram, Tudo se fez novo, Na cruz, O calvário, O seu antigo homem, Os seus antigos pecados, Seus antigos vícios, Manias, Todos foram enterrados, Pregados, E aniquilados, E perdoados, Por Jesus Cristo, Para que você possa viver, Hoje, Uma nova vida, E essa nova vida, Não é algo que você recebeu, No passado, Quando você, Aderiu ao Evangelho, É uma nova vida, E começou lá, E que se estende, Hoje, E que se estenderá, Para, Todo o sempre, Somente aqueles, Que tiveram, E tem vivido, Essa experiência, Podem ver, E podem entrar, No reino, De Deus, Meus queridos irmãos, O convite, É que nós possamos, Ter um encontro, Com esse Espírito Santo, Que se você, Confessou Jesus, Já habita, Dentro de você, De você, Abrir, O seu coração, Toda a sua alma, Se dispor, Diante, Desse Espírito Santo, Que pode, Dia após dia, Dar vida, A sua rotina cansada, A sua família falida, A sua vida machucada, Quando o Espírito Santo, Ele age em nós, Ele nos traz vida, Vigor, Ele nos traz, Uma nova perspectiva, Mas o Espírito Santo, Ele habita em nós, Com o propósito, De nos dar vida, E essa nova vida, Ela só é, Verdadeira, Na sua essência, Quando nós temos, Um segundo encontro, O Espírito Santo, Nos encontra primeiro, Para que nós possamos, Nos encontrar, Com o Filho, E por isso, O segundo convite do texto, É encontre, O Filho que morreu, Para que pudéssemos, Viver, Veja só, O que diz, O apóstolo João, A partir do versículo 13, A 15, Ninguém jamais subiu ao céu, A não ser aquele, Que veio do céu, O Filho do homem, Da mesma forma, Como Moisés levantou, A serpente do deserto, Assim também, É necessário, Que o Filho do homem, Seja levantado, Para que, Todo que nele crer, Tenha a vida eterna, Muitas vezes, A gente fica só, Com o João 3, E 6, Na cabeça, E João 3, E 6, Vira um amontoado, De palavras, Que, Tem um sentido bonito, Mas você não sabe, A profundidade, Que essas palavras tem, João 3, E 6, Vai vir logo na sequência, Mas o que João, Está nos apontando, É o seguinte, Quando, Nós, Nos deparamos, Com o Filho de Deus, E nós, Cremos nele, Nós temos, Já, Em nós, A vida eterna, E o exemplo, Que Jesus, Ele nos traz, É o exemplo, De uma história, Que aconteceu, Lá em Números, Capítulo 20, Versículo 9, Quando o povo de Israel, No meio do deserto, Começou a pecar, Diante do Senhor, E Deus, Manda serpentes, Para, Picarem o povo, E para matarem, Dezenas e milhares, De pessoas, O povo, Se levanta, Pede a misericórdia de Deus, E Deus, Faz o que? Pede para Moisés, Fazer, Uma serpente de bronze, E pendurar, Numa haste, Moisés fez uma serpente de bronze, E a colocou no alto de um poste, Quem era mordido por uma serpente, E olhava, Para a réplica do bronze, E era curado, Quem duvidou, E quem achava isso, A coisa mais ridícula do mundo, Ah, Eu fui picado por uma serpente, O que? Olhar para uma serpente de bronze, Pendurado, No alto de um poste, Vai me ajudar, Eu quero antídoto, Naquela época não tinha, Então eu vou morrer, Mas Deus disse, Se você olhar para aquilo, Você vai ser curado, Que prefigurava a nossa fé, Para que todo o que nele crer, Tenha a vida eterna, Nós podemos falar de milhões, De ministérios do Espírito Santo, Das multiformes, Maneiras do Espírito Santo agir em nós, Mas se tem uma coisa, Que o Espírito Santo faz, Como, Seu atributo principal, É de nos acompanhar, A contemplarmos a Cristo, É de nos ajudar, A contemplarmos pela fé, Esse Filho de Deus, Que morreu, Para que nós pudéssemos viver, Meus amados irmãos, Jesus Cristo, Morreu, Pelo meu, E pelo seu pecado, Ele morreu, A verdadeira morte, No seu sentido mais absoluto, Para que nós, Nele pudéssemos ter, A vida, Ele sofreu por nós, Para que nós, Não sofrêssemos, Eternamente, E muitas vezes, Nós imaginamos, Que ter um encontro com Jesus, É ter um encontro com Jesus, Que pode me dar, Muitas coisas, Que pode me fazer, Muitas coisas, Que pode me curar, De todas as coisas, Mas o encontro, Que Jesus quer ter conosco, Um encontro, Que não está apenas, Nesses detalhes, Pequenos da vida, Mas é um encontro, Que nos, Transforma, Definitivamente, Para que nós, Possamos, Viver, A partir, Do momento, Que nós, Encontramos, A verdadeira vida, E a verdadeira vida, Eterna, O terceiro convite, Que o texto nos faz, É de nós, Contemplarmos, O Pai, Encontre o Deus, Pai, Que nos amou, E salvou, Em Jesus Cristo, Porque Deus, Tanto amou o mundo, Que deu o seu filho, Unigênito, Para que todo o que nele crer, Não pereça, Mas tenha, A vida, Eterna, O propósito de Deus, Para cada um de nós, É que nós, Sejamos salvos, E alcançados, Pela sua graça, A despeito, Das nossas faltas, Deus nos perdoa, A despeito, Da nossa teimosia, Deus nos sustenta, E por quê? Porque, Deus, Nos ama, Descansar, O coração, No fato, De Deus, Nos amar, É de fato, Viver uma nova vida, É contemplar, Até os nossos momentos, De sofrimento, Com outros olhares, É nós termos a certeza, De que o amor de Deus, Nunca, Nos faltará, Que nem, Forças do inferno, Nem poderes, Seculares, Que nada e ninguém, Pode nos separar, Do amor de Deus, Que está, Em Cristo, Jesus, Pois, Deus enviou, O seu filho ao mundo, Não para condenar o mundo, Mas para que este, Fosse salvo, Por meio dele, E quem nele crer, Não é condenado, Mas quem não crer, Já está condenado, Por não crer, Do nome, Do filho unigênito, De Deus, A forma, De nós, Nos encontrarmos, Com esse Deus, Pleno essência, Aquele que é pai, Filho e Espírito Santo, É de nós, Crermos nele, E crermos em Jesus Cristo, O enviado de Deus pai, E nós só podemos fazer isso, Quando o Espírito Santo, Ele age em nossos corações, Então, Para que você esteja aqui, Nessa manhã, E para que você creia, No evangelho, Para que você saia daqui, Fortalecido, Para que você saia daqui, Com certeza, Da sua salvação, Muito antes de você nascer, Deus na eternidade, Dentro, Daquilo que ele é, O pai, O filho e o Espírito Santo, Já, Planejou de forma maravilhosa, Todas as coisas, Para que você pudesse, Ter o caminho, Perfeitamente, Pavimentado, A encontrar a salvação, Por isso que a salvação, Não é mérito nosso, É mérito totalmente, Desse Deus, Que planejou, Todas as coisas, Para que você pudesse, Apenas, Crer nele, E entrar, Na alegria, Na paz, Que ele planejou para nós, Antes, De todas, As coisas, Sabe, Quando você planeja, Aquele evento, Aquela data especial, É o aniversário de alguém, Você já planeja, Um mês atrás, O que você vai comprar, Como que você vai fazer a festa, As surpresas que você vai fazer, Os amigos que você vai convidar, Você faz isso por quê? Porque é uma ocasião especial, Deus antes da eternidade, Planejou tudo, Para ter esse encontro especial, Com você, Para que a sua vida, Possa, Em Cristo Jesus, Encontrar um novo rumo, E para que a partir, Desse ponto, De encontro, A nossa jornada, Seja completamente, Guinada em seu sentido, Da morte, Para a vida, E vida eterna, Como que nós podemos pensar, Nesse texto, Você discípulo de Jesus, Parte da família, Da igreja metropolitana, Refazendo a pergunta, Que Jesus fez a Nicodemos, Você tem entendido, A dimensão do encontro, Que Deus quer ter com você, Você tem compreendido, Que, O Espírito Santo, Foi enviado, Para que nós pudéssemos, Ter uma nova vida, E essa nova vida, Que só pode ser concretizada, Por meio daquilo, Que Jesus fez, E essa salvação, Que é completada, No propósito, De Deus, De ter nos amado, De nos amar, E de continuar, Nos amando, Até o fim, Você tem, Sentido que a sua vida, Se desgastou, Sabe? Quando você acha que, Não tem mais novidade, Está tudo chato, Quando você acha que, Já caiu, Num mar, De rotina, Quando você olha, Para, O seu lado, E a sua família, Está destruída, Os seus relacionamentos, Estão acabados, Você olha, Para a sua vida profissional, E você não vê, Algo de novo, Você está sempre, Fazendo a mesma coisa, E espiritualmente, Você se sente cansado, Você se sente velho, Você se sente, Consumido, Encontre-se com o Espírito Santo, Hoje, Ele está aqui, Para que, Pela fé, Você possa ser transformado, Se você ainda não encontrou, A nova vida, Encontre, Nele, E se você já, É uma nova criatura, Viva essa novidade, De vida, Em todos os dias, Da sua existência, O apóstolo Paulo, Vai nos dizer lá, Em Romanos 8, 18 a 21, Entretanto, Vocês não estão, Sob o domínio da carne, Mas o Espírito, Se de fato, O Espírito de Deus, Habita em vocês, E se alguém não tem, O Espírito de Cristo, Não pertence a Cristo, Mas se Cristo, Está em vocês, O corpo está morto, Por causa do pecado, Mas o Espírito, Está vivo, Por causa da justiça, E se o Espírito, Daquele que ressuscitou, Jesus dentre os mortos, Habita em vocês, Aquele que ressuscitou, A Cristo dentre os mortos, Também dará vida, Aos seus corpos mortais, Por meio do seu Espírito, Que habita em vocês, Isso aponta para a realidade, Da nossa ressurreição última, Mas aponta também, Para aquilo que o Espírito Santo, Faz todos os dias, Na nossa vida, Nos dando vida, Quando nós achamos, Que estamos mortos, Nos dando vigor, Quando nós estamos cansados, Nos dando visão, Quando parece, Que está tudo, Finalizado, Destruído, Você tem vivido, Sob o julgo do pecado, Da culpa, Como que acometido, Por uma doença, Incurável, Você se sente indigno, Você se sente tão machucado, O convite, O convite é que, Você possa ter, O encontro com Jesus Cristo, Pela fé, Aquele que morreu, Para nos dar a vida eterna, Aquele em quem, Nós temos a cura, Aquele que foi pisado, Para que nós pudéssemos, Ser exaltados, Jesus disse, Lá em João 10, 27 e 28, As minhas ovelhas, Ouvem a minha voz, E eu as conheço, E elas me seguem, Eu, Lhes dou a vida eterna, E elas jamais perecerão, Ninguém poderá, Tirar, Da minha mão, Ninguém pode tirar você, Das mãos de Jesus Cristo, Nem a vida, Nem a morte, Nem os principados, Nem as potestades, Nem as espadas, Nem as coisas do presente, Nem do por vir, Nem qualquer, Outra criatura, Poderá nos arrebatar, Da mão daquele, Que nos, Sustenta, Que nos dá, A vida, E vida eterna, Você tem experimentado, Uma carência existencial, Ou a necessidade, De ser amado, Você tem, Buscado, Formas de satisfazer, Esse vazio, No seu interior, Encontre-se, Com seu pai, Com Deus, Aquele que nos amou, Com amor eterno, Deus, Deus sempre deixou isso, Tão claro, Jeremias vai dizer, Há muito tempo, O Senhor disse a Israel, Eu amei você, Com amor eterno, Com amor leal, A atrair para mim, Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia, Nós fomos atraídos, Por Jesus Cristo, E aquele que nos atraiu, Tem um poder, Tão grande, É um imã, Tão poderoso, Que nada, Pode nos separar dele, Deus nos convida, A termos, Esse encontro real, Com ele, Faz seus olhos, Nesse momento, Senhor Jesus, Muito obrigado, Porque, Aprove a Deus Pai, Ao Deus Filho, Ao Deus Espírito Santo, Desde toda a eternidade, Nos criar, E preparar, Esse plano maravilhoso, Da qual, Nós fazemos parte, E nessa manhã, Pedimos que esse teu Espírito, Conceda-nos, Novidade de vida, Que o Senhor Jesus, Confirme a nossa salvação, E nos permita viver, Essa salvação, E para, Aqueles que ainda não conhecem, Esse poder, Que possam ser alcançados, Hoje para a vida eterna, E que esse Deus Pai, Que nos criou, E que nos ama até hoje, Possa sustentar as nossas vidas, Para sempre, É o que nós te pedimos, Em nome de Jesus, Amém. 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 Amém.